Poleta Gameplay, trazendo mais uma partida divertida em Ash River, na verdade assim eu tava dando muita risada porque apesar dos defeitos e dos erros gritantes que o War Thunder tem, quando você descobre uma, como agora né, eu vou falar sobre essa daqui, que com o Jagdipanther, ele é um 3.7 se eu não me engano. É, ele não é um tier muito alto, mas você já começa a enfrentar gente alta do outro lado, e eu descobri, neste ponto especificamente aí onde eu estou, que é possível eu ficar sem ser muito alvejado ali, apesar dessa física ridícula né, tem pedra na minha frente, mas o tiro pega por baixo, sabe, uns negócios assim né, eu consegui danificar a galera. E a brincadeira foi até o ponto que eles fizeram fila véio, pra me matar, entendeu? Então, foi muito hilário, porque chegou uma hora que as minhas munições acabaram né, e a galera começou a fazer fila, vinha ou morria, aí os caras não se conformavam, a hora quebrava a minha esteira, a hora quebrava o meu canhão, até que conseguiram né. Vem lá no final, assim, aí você vê, eu arrebentei esse cara, esse cara estava muito injuriado. Mas percebam, que ó lá, tem um cara ali ó, e eles acham que você não vai ver, aí fica né, não vai você, não vai você, pô, mas esse cara é folgado. Não, mas não sei o que, sabe, então você começa a dar risada, porque é hilário, o moleque tomou o primeiro pipoco, ele tá vendo que ele tá alvo, ele continua. Sabe, ele é muito burro véio, porque tá na cara que a desgraça vai morrer, olha aí, é muito fácil né. E assim, se você for olhar fisicamente ó, eu tô até... tá, tem uma pedra aqui né, de vez em quando eu dava uma recuada, dependendo do tipo de tanque que vinha, ó lá. Mas é ridículo, eu com uma pedra no meu nariz, consegui acertar o cara do outro lado véio, sabe, é ridículo, me desculpa. Não conseguir consertar isso num jogo é ridículo véio, é piada né, ou põe ou não põe, ou põe a pedra e ela faz um efeito, tipo tomou um pipoco ela racha, saca, qualquer coisa. Ou então não põe, porque fica muito feio isso né, meu, é coisa primitiva. Mas assim, a partida foi muito engraçada, porque eu chego uma hora que eu avanço até mais e pego o cara que tá aqui ó. O canhão do jagged panther, ele consegue movimentar bastante pra lateral né. E é bem legal, eu tô me divertindo muito com ele cara. Nessa hora que eu uso, às vezes eu troco né, eu ponho essa munição que eu queria botar fogo nesse issue né. Ela, ó lá, eu, olha, foi por pouco véio, se eu tivesse com a outra munição eu tinha matado esse issue. E assim, foi muito engraçado, aí tinha a hora que você perdia ó, tá vendo, você põe e já não pega mais, é muito estranho, mas tudo bem. Vale a diversão. Nem toda hora eu acertava, mas foi muito engraçado cara. Olha lá, esse Sherman, velho, tá pedindo pra morrer. E ele morre, com certeza. A hora dele chega. Aí eles ficam escondidos. É que o time não ajudou na A e na B também. Pelo amor de Deus. A tal ponto que eu parado aqui, fiquei acho que em segundo ou terceiro, sabe. É um negócio que... Aliás, ultimamente o que tem caído de time ruim não é fácil. Olha lá. Cheirãozinho, velho. Tomou um bazookator, tava já. Olha, ele não sabia pra onde ia. Mas foi bola, velho. Sensacional. Tem hora que acontece os negócios ninja, né? Pede pra morrer, né? Pede. Fala, me mata que eu gosto. E a disputa tava legal, cara. Tinha um cara aqui embaixo, ó. Dando um suador pra manter a C, sabe. O cara tava sozinho, cara. Ninguém ajudava ele. Fora eu aqui em cima, tentando coibir a galera, né, meu. Olha lá. Eles chegaram a vir em dois, ó. Esse M6 aí. Ele até quebrou a minha esteira. A hora da fila é demais, velho. Se eu não me engano, é a hora que vem um Avenger. Algum... É, acho que é isso. O Churchill passa batido. Ele toma um pipoca e vaza. E o M10 não, né? O M10, acho que gostou de tomar. Sei lá. É, só pode. Vai, morreu também, lixão. Ah, é o Aquiles, não o Avenger. Se você escuta o spam, spam, batendo. Aí eu tentei trocar munição pra botar fogo na bomba. Não fura. Aí eu falei... Eu fiquei frustrado. Eu falei... Pô, que chato, velho. Eu queria incendiar ele. Não pegou fogo. Olha aí, que munição frouxa. O inimigo está destruído. Faz fila aí, moçada. Faz fila aí, que ainda tem muita gente pra morrer. Quebraram até minha esteira. Olha como eles são malvados. Olha lá, olha os dois. Olha lá, ó. Ó. Um encoxando o outro, se liga. Aí, toma. O moleque já não quer mais ficar lá. Ele dá ré, o outro não sai. Olha, velho. Foi hilário. E com isso, minha tripulação ia indo embora, né? Já não tinha mais munição. Alejei o cara do MCs aí. Começa a dar ré. Olha, foi. É que chegou uma hora que meu tanque estava todo arrebentado. Já não tinha mais ninguém ali. E aí, matou. Viva. Ele conseguiu. E aí, matou.